Bom, Daniel, você que, bom, já que a gente entrou no assunto do antesmagamento, essa é uma história legal pra começar, pra falar assim, Daniel, como que funcionou a entrada do antesmagamento aqui no Brasil? Brasil? Então, até, essa é uma história legal, se vocês perguntarem pelo seguinte, o Brasil, ele sempre teve uma história de ter legislação de trânsito, por exemplo, a Turi teve por muitos anos uma filial nossa na Colômbia, eu ia quase todo mês pra Colômbia, a gente tá em quase todos os países, né? Nos países vizinhos já não tem essa cultura de lei de trânsito. Então, ó, tem que acender farol de dia na estrada, isso é uma lei. Se você não acender, você vai tomar uma multa, né? O Brasil, ó, não pode ficar rebaixado. Se você não tem lei, pode qualquer coisa. Quando você começa a criar lei, você regulamenta e disciplina. Então, a primeira lei de antesmagamento no Brasil, ela é de 1985. E se a gente for pra aquele tempo... Mas já tinha a tecnologia... Tinha o Monza, né? A gente tinha o Monza, tinha o Del Rey... Mas como é que funcionava a lei do antesmagamento em 85? Não era uma lei de antesmagamento. Na verdade, em 85 era um grande anexo de várias coisas que tratava de farol. E já falava ali, vidro elétrico com automação tem que ter a proteção. Em 92, começou a popularizar mais o vidro elétrico, os kits também, né? Muito kit de vidro elétrico pro golzinho, pra etc, né? E aí saiu uma lei só de antesmagamento. Então, assim, as leis, elas vêm como tudo, elas vão se modernizando. Então, acabou de sair esse ano e ninguém nem sabe, nem divulgou, mas esse ano, saiu há três meses atrás, uma modernização da última, que era de 2013, a 468, não lembro de cabeça, mas já é a quarta edição de lei de antesmagamento no Brasil. Então, nós já temos essa lei desde 85 e o Brasil não foi o inventor. O Brasil, ele vai acompanhando, principalmente a Europa, Estados Unidos e Japão. A Europa, lógico, não é um país, né? Mas nesse continente eles têm muita coisa unificada, né? Legislação comum, puxado pela Alemanha. Então, assim, só pra fechar essa história da lei, tá? Aconteceu, tem uma história que eu acho pertinente, né? Porque, assim, em 2010, 2010, a gente, monitorando, a gente encontrou um projeto de lei, um projeto de lei no Congresso, de um deputado federal aqui de São Paulo, que eu não me recordo o nome dele. E esse projeto de lei, ele dizia que ele ia mudar o Código de Trânsito, a proposta era mudar o Código de Trânsito, dizendo o seguinte, na redação dessa lei, se o vidro, se o carro tem vidro elétrico, tem que ter antesmagamento, né? Então, esse era o projeto dele. De certa forma, é muito importante, né? Não é de... É, assim, eu fui um que quando lá atrás começaram a ter esses módulos, eu participo de um grupo que o Daniel está, aí eu questionei ele, essa vericidade de ter ou não um módulo antesmagamento, né? Porque eu enxergava, assim, o que eu pensava na minha cabeça? Eu conheço acessório? Vai, isso foi cinco anos atrás. Então, eu tinha 20 anos de acessório. A vida toda colocando módulo que não tinha função antesmagamento. Era tão fácil, né? Era tão fácil, né? Por que essa preocupação tanta de só ter módulo antesmagamento, sabe? Aí não vem os históricos. Aí depois ele me mandou as reportagens com os históricos, e eu entendi a necessidade e segurança que tem... Por exemplo, eu tenho dois filhos. Eu tenho um de nove e um de dois. O Luca vai fazer três. Cara, eu pensei, falei, pô, não estou pensando adequado, da forma correta, porque eu estou querendo que o módulo seja com o esmagamento ou não. Não, tem que pensar o seguinte, eu tenho uma criança que a qualquer momento, na hora que eu for sonar o vidro, ela pode ficar dentro do carro e pôr a mãozinha lá, como já quase aconteceu, e vai esmagar. E assim como a gente sabe daquela reportagem da menina de São Bernardo, de São Caetano, que enfocou o pescocinho dela lá. E eu vi a matéria todinha. Infelizmente, sempre acontece, né? Tipo, é que assim, um acidente... Vamos lá, né? O vidro elétrico, ele não vai matar um adulto. Nenhum adulto vai morrer no vidro elétrico. Qualquer não. O adulto vai ter força pra quebrar, dar uma porrada. Ou ele vai ter o discernimento de, de repente, ir lá ligar o carro, botar o botão pra baixo. As mortes, né? O Brasil foram já 12 mortes, que a gente tem as reportagens aí, né? Com o vidro elétrico. Nos Estados Unidos são mais de 100, porque também tem uma ONG lá, uma organização que cuida da segurança. Não fala só de vidro elétrico, fala de vários outros assuntos, né? Relacionados a crianças, né? Em automóveis. Mas, infelizmente, esses acidentes, quando a gente vai ver as matérias, por exemplo, teve um em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que saiu numa reportagem da Record e o... Acho que eu vi. A repórter, ela chega, porque como o Campo Grande não é uma cidade tão grande, a reportagem chegou ali meia hora, uma hora depois do acidente. Como é que foi a situação? Os familiares estavam ali fazendo um churrasco, jogando bola. É, eu vi isso aí. O que eu consigo entender das entrevistas que um tio fala, fala, pô, ele foi no carro ali e na hora que a gente foi ver, ele já estava pendurado, gelado. Tipo, ou seja, com toda a família em volta, porque é numa fração de segundos. Por exemplo, a gente tem um distribuidor aqui de São Paulo, aliás, infelizmente, uma memória póstuma, aí o seu Carmelito, da Carmelo Distribuidora, né? Um abraço aí, Alex. Um abraço. Forte, Alex. Forte, Alex, Alex. Enfim, então, um dos tantos parceiros de nós, de todo o mercado, né? História Viva, um dos mais antigos de São Paulo. E quando a gente começou a vender o módulo de esmagamento, a gente esteve num evento, e eu estava explicando a tecnologia, ele me ouviu e ele falou assim, e ele falou, você está me falando agora, e eu estou me lembrando de uma história, a família dele é de Barreiras, na Bahia, certo? Lá da região do Rio São Francisco, né? Ele falou, ele falou, lá na minha cidade aconteceu um acidente, a criança ficou presa, os pais conseguiram ainda tirar ela, mas ela ficou muito tempo presa, e aí ela ficou dois anos paralítica, paraplégica, sem fala, ficou vegetativa praticamente, e depois ela faleceu, né? Saiu uma reportagem da Globo, a gente já fez várias reportagens, inclusive recentemente saiu na Autosport, né? Porque é um assunto que as pessoas não conhecem, né? Por exemplo, se você chegar numa rua, num ponto de ônibus, um monte de adulto, e falar, senhora, a senhora sabia que o vidro de um carro pode matar uma criança? Provavelmente não. As pessoas vão falar, não. Pô, é um vidro de um carro. Não vou chegar aqui. Então, esse é o X da questão. Quem tem que saber disso somos nós, que somos profissionais. Nós temos a informação, e nosso papel é explicar para a pessoa. Recomendar para o consumidor. Então, ou seja, um consumidor vai chegar na sua loja, questionando, pô, mas é mais caro, mas é isso, mas aí é o papel nosso, como profissional, estar informado, instruído e orientar, né? Mas então, a gente conseguiu, nessa reportagem da Globo, eu liguei para o seu Carmelo, falei, seu Carmelo, você consegue? Ainda estava vivo, né? Ela, infelizmente, partiu, e ele conseguiu o contato dessa mãe, o jornalista entrou em contato, ela fez um relato, fez parte da matéria, né? E ela explicou isso, ela falou, a gente estava em casa, a criança adorava carro, que criança que não gosta, né? E aí, o pai chegou, ela estava presa lá, o pai quebrou o vidro, conseguiu quebrar, e soltou a criança, mas, ela ficou sem oxigenação no cérebro. Foi tarde, né? Ficou sem oxigenação no cérebro. Que triste, né? Mas ela acabou falecendo? Ela veio falecer depois de dois anos. Há um ano atrás, teve um coincidente, então, já teve óbito em Goiás, já teve óbito em Santos, já teve óbito em Chapecó. Então, ou seja, assim, e não vai escolher lugar, né? Nos Estados Unidos, foram mais de 100 óbitos, né? Quando saiu a lei, eu tive com a equipe da Ture, né? O Alexandre e o Tiago, a gente foi para a Goiânia, fazer treinamento, né? Goiânia e Brasília, o auditório do Senai tinha, olha, quase 300 pessoas, sem exagero, o pessoal que estiver vendo da Brasforte, da T7 aí, enfim, da Bravos, da NASA, manda um abraço para todo mundo, para não esquecer de ninguém, organizaram lá, mas levaram o instalador de Goiânia inteiro lá, do região, loja, lotado. E era o primeiro treinamento com a lei em vigor, e a gente ia falar de antes magamento, Trazer essas informações, como é que funciona, por que que tem que ter, porque é difícil você convencer alguém que sempre fez uma coisa, que agora tem que fazer diferente, né? E como que você convence? Era o meu caso. Explicando, trazendo informações, né? Que muitas vezes a gente não tem, né? E eu falei, cara, eu vou tentar ganhar essa galera aqui, e arrisquei. Cheguei e falei assim, quem aqui já se machucou no vidro elétrico, já ficou preso e esmagado? Cara, tinha umas 12 ou 13 pessoas levantaram a mão, assim, e era a galera que eu não conhecia, eu falei, bom, porque eu ia falar, se ninguém se machucou, eu me machuquei já. Lá no laboratório da Tura, eles estavam desenvolvendo o levantador para um march, e eu achei que estava com o esmagamento, não estava, prendeu minha mão que eu quase chorei de dor. Minha mãe se machucou assim. É, cara, olha, meu, posso falar? Quando a gente para para falar do acidente, a gente vê o quão comum são os acidentes. É que normalmente... Normalmente acontece com adulto, e aí o adulto só dói e segue a vida e acabou. Com pet também. Então, a gente tem uma atividade com o Detran, a Tura tem várias atividades, e com uma pessoa, que hoje é uma pessoa muito querida, o cachorro dele faleceu no vidro elétrico, faleceu no vidro elétrico. Então, assim, parece... É, parece que não vai acontecer com ninguém, mas é um acidente idiota, porque é um acidente de 10 segundos. É por poucos... Por quê? Porque as crianças... Ó, criança de um ano vai morrer? Não, porque criança de um ano está no cadeirão. Não está nem andando. Então, é numa faixa. É dos dois aos cinco. Seis anos já está mais esperto. Todos os acidentes nos Estados Unidos e no Brasil foram com criança de dois a cinco anos. Agora, quantas crianças de dois a cinco anos tem? E, e assim, sabe se defender? Não tem discernimento para entender. Entendeu? Então, todo mundo fala, não é certo deixar a criança em carro. Não é. agora acontece. E aí, se acontecer, o sistema tem que estar seguro e tem que prevenir, né? Então, a dificuldade do Kicks, ela é a dificuldade da gente falar, pô, estou conseguindo ver, vou conseguir garantir o antesmagamento. Então, pode liberar o carro. Mesmo com todas, mesmo com todas as redundâncias que tem, que o módulo, a princípio, não consegue enxergar aquela eletrônica ali. Nilton, se no start do processo, do sistema, ele estiver trabalhando de olho fechado, como é que a gente vai garantir o antesmagamento? Entendeu? está certíssimo. Então, não é uma, tipo, e assim, a gente, hoje a gente vende em grandes volumes levantador de vidro para vários países, né? Não para todos, porque muitos países não têm cultura de botar levantador de vidro, mas muitos têm, a Turi é bem líder fora também, elogiada. E assim, o que a gente explica, né? Quando a gente vai começar a falar, vocês já estão instalando um levantador há muitos anos, mas a gente fala, pô, fazer um levantadorzinho de vidro, qualquer aluno do primeiro ano de uma, do terceiro ano de um técnico de eletrônico, consegue. Pega uns relezinhos, um diodinho, faz um circuitinho e já está subindo e descendo. Isso é simples, fazer subir e descer um vidro. Agora, garantir a proteção é que é todo o drama da tecnologia, entendeu? Não é uma tecnologia simples, porque pensa assim, você vendeu num carro, instalou, liberou. Daqui 10, 15 anos esse carro, como é que o esmagamento vai ter que estar lá? Vai ter que estar funcionando perfeitamente, porque se tiver uma situação, ele tem que estar lá ativo e funcionando. Então, não é uma tecnologia que a gente pode lidar com ela de qualquer forma. É uma tecnologia que requer cuidados, entendeu? Tem responsabilidade. Não é igual você pôr um friso, nada contra, mas é uma coisa mais simples você pôr o friso na porta. Ou ele está retinho, o plano encaixou, ou está torto, não serve, esse aqui não vai funcionar, entendeu? Tudo bem, pessoal? O clima ficou meio ruim, hein? O clima ficou meio pesado. Eu comecei a ficar pensando em muitas situações aqui. Galera, é melhor usar o antispagamento, que com mais segurança. No começo, foi difícil, pessoal.